Fala galera, quero ensinar vocês aqui é como baixar o XML de todas as vendas que você fez, independente do programa que você usa, viu? Esse aqui ele baixa todos os XML, tanto nota fiscal, grande, pequena, cupom, tá bom pessoal? Você vai usar o Explorer que geralmente dá certo, tá? O Chrome, outros navegadores geralmente dá erro. Mas você vai lá, ó, escreve lá, agência net, beleza. Beleza, escreve no Google o primeiro link, vai abrir essa página. Você vai vir aqui e acessar a área restrita. Quando você clica nessa área restrita, ele vai pedir o seu certificado digital. Como eu já loguei, ele não vai pedir mais o meu, mas lá você pede, você só dá o ok. Beleza, vem aqui em serviços, ó, outros, e aqui que é o segredo, ó, chave de acesso e arquivo XML, ó. Ele vai abrir essa página, você vai vir aqui, ó, já vai dando joia aí, viu pessoal? Dando joia, se inscrever no canal, ó. Vem aqui, ó, vai selecionar a data que você quer e coloca o CNPJ, ó, 11, 910. Vou colocar o nosso aqui da nossa loja, beleza. Pode voltar aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai solicitar arquivo XML. Quando você solicitar, eu, no caso aqui, eu selecionei a nota grande, depois eu venho aqui e seleciono a nota pequena e solicito os dois. Ele vai aparecer do lado aqui, aguardando nos dois. Aí depois você só dá o F5, ele já vai aparecer concluído. Você vem aqui e clica em baixar arquivo XML, tá bom pessoal? Vai baixar aí, você só envia para o seu contador. Um grande abraço, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir aí nosso canal, tá bom? Deixe sua dúvida, comenta aí o que você achou do vídeo, tá bom? Um grande abraço.